de Expo App. Vou mostrar pra você a cobertura do portal MeioNorte.com da segunda noite de eventos lá no Parque de Exposições de Seu Arco Verde. É a 72ª edição da Expo App que tá rolando até o próximo dia 10 com muita apresentação dos produtores, exposições de animais, maquinário agrícola além dos tradicionais leilões, estandes de produto, claro, genuinamente piauiense. Lá você vai encontrar diversão, você vai encontrar muita comida boa também nos nossos espaços de alimentação e a gente tá vendo na tela os registros da movimentação na segunda-feira. Muita gente saiu de casa mesmo na segunda-feira. Geralmente é um dia que o pessoal tá mais assim atribulado, mas todo mundo foi lá conferir a segunda noite de Expo App e a programação segue ao longo da semana a cobertura completa. Você encontra no portal MeioNorte.com A gente também vai mostrar ao longo da programação de hoje aqui na sua TV e rádio jornal e um dos destaques dos leilões da Expo App, a gente tá vendo aí a programação de hoje lá no Parque de Exposições, 8 horas, começa com o julgamento de raça, Girolando depois tem mensuração de animais da raça Nelore, depois a tarde volta com o julgamento, Girolando vai ter também o leilão Estrelas do Leite a partir das 19h30 lá no Tatersal do Parque de Exposições e a abertura do Shopping de Ele Agropecuária e Nelore Liberdade lá no pavilhão do Parque de Exposições de Seu Arco Verde e também vai ter show, claro. Hoje tem aí a programação, pronto, tem Jefinho, Anne Barbie, Lailton dos Teclados e os meninos de Barão. E agora sim vamos falar de um dos destaques da Expo App que é justamente o leilão de equinos, vai ser dia 6 de dezembro. Quem fala pra gente é um dos organizadores deste evento, o deputado estadual Dr. Vinícius, vamos ouvir. 6 de dezembro, aqui no Parque de Exposições, 19h30, o leilão de 10 anos que é Piauí Ross, o maior leilão de equinos do estado do Piauí, com os melhores lotes já vendidos aqui no estado do Piauí. E a gente quer convidar todos os amigos, os criadores, os amantes da vaquejada, para estarem presentes aqui no Espaço VIP, no Parque de Exposições de Seu Arco Verde. Contamos com todos vocês. É a partir das 19h30 no dia 6, então fica ligadinho e a gente vai estar sempre trazendo aqui os destaques da feira da Expo App, que como eu disse, vai até o próximo dia 10.